o carro elétrico quem já não pensou em ter um pra andar por aí a gente vai mostrar quais são as diferenças ou como ele funciona que é diferente de um carro a combustão entrar né eu tô entrando no bolt que é o carro da gm uma primeira diferença eu já liguei o carro não tem barulho nenhum tem mais espaço interno motores são elétricos não temos o duto central outra diferença importante que tem a ver com a bateria vamos verificar com e como ela tem um peso bastante significativo toda carroceria do bolt ela é de alumínio reduz o peso da carroceria para compensar peso da bateria com isso temos mais estabilidade nesse carro também uma olhadinha no motor não temos entradas de ar essas partes laranjas eles são energizados importante é a segurança o ideal é não tocar nas peças do motor consegue se reduzir muito o espaço interno de motor que são motores elétricos sabe como é leve peraí eita é verdade soltar bom terminou a bateria como eu recarrego a hora do aqui tá e depois na tomada quanto é esse modelo da gm está sendo lançado agora a 329 mil reais pelo menos tem uma vantagem carro elétrico não paga ipva não consome combustível e ajuda o meio ambiente